Assim que terminar o show, vocês dão um jeitinho, chega lá, dão uma voltinha aqui, eu vou autografar e quero ter a felicidade de pegar na mão de um por um dos meus irmãos aqui presentes, tá bom? Olha, aqui à nossa direita, ao lado do palanque, aqui à nossa direita, está a Nilson. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Olha, aqui à nossa direita, ao lado do palanque, aqui à nossa direita, está a Nilson. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.